Só tem relambinho pra salvar a pele E agora se consultar essa, ela vai ficar batendo aqui na ele É bom, hein? É bom, hein? É, tá aí Ó, tá aí, ó Estância aí, ó Não bate nada Você bateu da regulada aqui Pra tu ver, ó, uma colherzinha de pau dessa Adivinha quanto? Cinco reais Cinco? Oito conto Uma colherzinha dessa Te juro, eu comprei porque eu não sei mexer panela com o colega no mim Me deu uma coisa ruim Eu gosto de colher de tomadeira E a minha já se quebraram Mas tá caro demais, irmão Tá caro demais, não? É tudo, irmão Eu não trabalho barato, mano Porque eu trabalho com peça assim Não, ele tá barato, ele tá barato mesmo Porque eu vou deixar que você encontre Eu vou separar logo Você encontra aqui Porque o pessoal, o trabalho barato que é assim, ó Eu compro muito ventilador, certo? Uhum E eu compro ventilador também Aí essa peça que eu tô botando aqui Era de um ventilador da mulher Que ali que tá fora Essa nova Aí se você for comprar essa grade aqui Só essa grade tá 35 reais Essa hélice aqui hoje Ela tá custando 45 reais Essa hélice Aí só que você ia gastar quase 80 Quase pra ficar o preço do ventilador novo Preço desse e do outro Aí fora essa grade aqui Que pra completar Ele completa aqui Com grade e tudo assim Por 80 reais Completa assim 80 reais Isso dependendo da loja Aí eu faço por 80 E dá um jeito O outro lado E que você for comprar E eu tô funcionando E as peça é nova Viu? Não, rápido Só aí ele é a vez Essa aí Uma cinta Pra essa aí E pra eu fazer isso pra ele Porque quando foi no Natal não Foi na vez pra ano novo Eu podia ligar ele Mas sim Ele tava funcionando Pegou aqui no meu dedo Mas ou no leixo feio Ele pegou no meu dedo Ou no leixo feio E no meu dedo do vente Eu não chorei com vergonha Porque ele tinha um bocado de gente aqui Mas fez na dozinha Ainda cortou Aí eu não gosto Porque também a filha A neta dele vem pra cá E é pequenininha Aí sabe como é criança, né? Aí Se cuidou Justamente É isso aí É por isso que eu não gosto Eu não gosto Se cuidou Eu tenho uma polca dela aqui Se eu não tiver aqui dentro A minha ferramenta Eu vou em casa de novo E cada polca e bola Tem que ter a polca Dentro Cheque não Aqui no chão Aqui no chão Não, a polca dela É uma polca grande A única que eu descei daqui Tu se lembra daqueles Que é uma bolinha Que eu empurro? Não Se eu não daqueles Se não dá certo Não Tem que ser uma bolinha daquelas Que esse daqui Esse daqui quase que dá Mas Não é rosca direita Sosqueira Só um aqui sem entrar Que foi? Ah, o cheiro da ração, né? Mas eu já comi Tá, então Pega aí, pai Pega aí, pai É, por isso Deu certo Opa Desgastado Filma É, por isso 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 Magenta Deixa eu te fazer a pergunta Eu tô num ajeito Ajeita fogão não Ajeita Ajeita Não, deixa eu te dizer Qual é o problema do meu O meu é Que não é o tomado Que ele não aperta Pra poder segurar o fogo Né Só que o meu Ele acende Mas não tá mais segurando Aí disseram que Pode tirar aquela pecinha Pra ficar ligando a boca Normal Só que assim Meu fogão não sei Porque os outros É parafusado A gente vai dar da parte de cima Né Esse meio Eu ainda não achei os parafusos Para poder tirar Deu, mano Deixa eu dar uma olhada Daqui a pouco Agora Você vai acabar agora O fogo Não, eu tô ligando Eu vou conzer agora o fogo Isso é que Você vai cortar a lenda Vai voltar, né Vai voltar, né Vai voltar, né Tá sem problema Sem barulho Sem perigo Sem nada Tá, problema é Tá firme, firme, firme Só que eu ainda vou fazer Uma adaptação aqui Melhor ainda, viu Pois é Porque eu não tô Eu gosto de fazer bolo Gosto de fazer pudim Eu não tô Não tô Mas você tá com sorte Ou é espancada De vento Isso aqui Esse ventilador Ele é mais forte Do que esse aqui Ele tem mais força Do que esse aqui Aí eu tava Redendo pra fazer Esse aí Eu deixo aqui E esse eu vou levar Pra mamãe Tô novo Com certeza Só coxa Põe Essa aqui Ainda bem Mas aí me falou Que eu tava Redendo pra ela Aí ela falou Uma imagem Ela também vinha Aí fui perguntar Mamãe Mamãe Mas já era Que teve ali O Otílio Irmão de Pedro Se mamãe Eu quero saber Onde é que ele mora Eu quero saber Quem é Não que ele Vem ali pra Otílio Perguntar Mas quem é ele Você sabe Você mora no Viral Eu não saio de casa Tá aí Você viu Você saiu É de mamãe É o meu dinheiro Eu fico dentro de casa E quando saio pra casa Vem ali O negócio chato Tem que entrar nas casas Sem ter o que fazer E eu rio nas casas Porque eu rio Tem uma capona Meu irmão Tem um teu irmão Aqui que Quando eles andam atrás de conversa A gente bateu aqui Aí eu tô com isso Aí no dia que eu falava Tu vem atrás de conversa Aí tu nunca vai Então justa Porém eu falei Que eu não tava com Essa doida Mas tu acha que foi bom Não sabe Não é que eu gosto 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 Que meu pai me ensinou É verdade Fofoca Rai no inferno E volta E eu Rapaz Se disser que fofoca Dá um fudo Medonho Eu vivo assim Nas casas Mais trabalhando E brincando E prosando Mas quando eu saio daqui Eu não sei de nada Não ouvi Não sabe Aí falo de mim Aí tão falando de mim Eu disse assim É que esse porro Muito desocupado Acho que minha vida É mais interessante Que a deles Porque ele já De cuidar da vida Dele Você vai cuidar da minha É esse jeito A minha tá muito interessante É meio lindo Se eu for ligar Pra quem fala de mim Interessante é a minha Irmã Mulher quer ir Se embora amanhã Tá preocupado Tá É mais Se ficar sem o bichinho Né Não vai não Não mas eu sou um cara Mas tu vai mesmo Embora Tá brincando Não vai não Mas bataleza Bataleza tá caindo Casa de chuva Ah mas aí vai Não mas é diferente Mas se acalme Que a chuva vai vir Se acalme Aí quando começa a chover Eu achava ruim Que a chuva vai vir Pois é Porque aqui é assim É Nem toda a vida não Mas tem vez que Que a chuva vai vir Faz dois três dias Como se diz É só daquela chuvinha Como diz Mole o peixe Como se diz Né É mais direto É direto Pois é Tu tava aqui no dia primeiro Né Tava Tu viu só aquela chuvinha Né Tem dia que passeia todo dia Viu Você até pensou Que ia pegar Cara Aquela chuva Não é não A gente se animou Mó alegria com aquela chuva O menino truvão Relâmpago Pronto Vamos começar a plantar Porque vai começar a chover A gente começa a plantar Enchemos coisas de planta Aí mano Nada Cadê a chuva A chuva não apareceu Não vai chover Tem um calmo Mas vai chover Não Mas é assim mesmo Não percala Eu te espero Se ela quiser ir Porque as filhas dela Também Tá com saudade Né É Vamos lá Passamos dois dias Lá com as filhas Hoje Mas vai ficar chovendo Lá logo Passa uma semana lá Conversando Brincando É porque a gente Vou dar a dizer Porque a gente É becadomível Tá aí Tá aqui A gente reclamou Quando começa a chover Que passa Gostei de chovendo Calor Ô meu Deus do céu Não abre o sol Pode prestar atenção Aí assim Se tá chovendo A gente reclama Se tá chovendo demais A gente reclama Se tá calor A gente reclama E precisa ver Nem de nenhum jeito Agrada, né Verdade Uma manhã ali Que meu Deus do céu Começa a chover A reclamação Aí eu digo assim Pode chover Não escute não Pode mandar chuva E só eu digo assim Quando for de sete horas Da manhã Tem uma pausinha Só pra mulher e mamãe E cinco horas da tarde Não tem Pra eu chegar lá E chegar e a casa Tá boa demais Essa é boa Vai toda chuva Porque o velho Vai ficar só não É coisa que falou Você quer bater Hein? Você quer bater Pé A do não Não é sério Você tá bem apoiado Eu furei bem retinho Vou subir um calço Tanto pra isso aí Tô pancado Tá parando Tá parando Tá parando Olha aí como ficou bom Ventilador Ventilador Novo, 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 novo Olha que eu fiz Muita montagem Já fiz muita montagem Ventilador Mas igual esse daqui Uma montagem do Mauro No mundial Foi a primeira vez que eu faço Foi de branco Mas ficou original Tô bom Tô bom Tô bom, viu? Tô bom Não é ligeira Não, eu sei que eu vi quando você parou aí Tá na casa de frente aí Agora eu disse que a catraca dele aqui tá com problema É, a catraca dele aí tá com problema A catraca dele aí Ô, isso eu dou um jeito nela aqui Pra tu ter dito antes De eu mexer no livro lá embaixo Não, porque o jovem era minha filha Aí ele daí ela deixava mais parado Ah, ela usa parado? Por isso Entendeu? Ela usava ele parado Eu não Porque do que eu mais ele A gente liga ele rodando Pra nós dois Mas aí ela só Ela deixava ele parado Só pra ela A não ser quando o papai vem do meu aqui Que ela botava pra ele dois Na irmã do céu Porque era rarigado É que o meu fez O chicote O carinho na liberdade E essa galera por trás Pra quem Não Boa Tente Alrista Não ele não existe Que ele roda Eu tinha irritado Na aula Certei as falas Boa Eufalls Se eu consigo irritar Sem dire tuo Eu hoping vai ficar mais enralado com a giratória Não, pode deixar ver que está aí que não vai lá não Não, não é porque se a gente ajeitar, fica melhor Detalhe não, vamos deixar muito bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá